Música Meu nome é Gabriel Bubiniac, jogo no Curitiba Futebol Clube, sou goleiro e jogo na Seleção Brasileira hoje. Música Ah, foi um momento duvidoso, tipo, por tudo que a gente veio trabalhando, passando na semana, eu e o Lucas batalhando para essa posição, para essa vaga, com certeza eu sei que como eu estou aqui, eu acho que ele queria estar aqui também, eu acho que qualquer pessoa queria estar aqui, eu acho que foi um privilégio de Deus, sabe, porque nada acontece por acaso, e eu trabalhei firme e forte para estar aqui. Música Bom, comecei em 2009, em junho, tentei fazer teste em Curitiba, no Trieste, não passei, fiquei na escolinha por lá, mais tarde, em 2010, fui chamado para a categoria de base de lá mesmo, o Trieste Futebol Clube. De lá, no final do ano, a gente tinha sido campeão, tudo, metropolitano, fui convidado para se juntar ao Curitiba, em 2011. De lá, só alegria. Música Foi uma notícia maravilhosa, né, uma surpresa, como você disse, eu não esperava, foi num momento assim que, tipo, na minha vida, eu não esperava mesmo que, tipo, ia acontecer aquilo, mas graças a Deus, pude ser convocado, mostrar um pouco do meu trabalho para o Brasil inteiro, para o mundo hoje, né, e só tenho a agradecer. Minha família, então, nossa, é um orgulho, né, ficou tudo feliz lá em casa. Música Um goleiro que eu admiro demais é o Júlio César e o Rogério Ceni. Eu acho que pela característica, pela, por ter aquela personalidade de mandar dentro de campo, no time, de ser um cara, um exemplo, assim, sabe, não só como dentro de campo, mas fora. Música Música